Olá Santa Catarina! Somos o Carvão Bom de Brasa. Há 30 anos oferecendo o melhor carvão para o seu churrasco. Conheça a linha de carvões, lenhas e temperos Bom de Brasa. Experimente nossas novidades. Lasca de lenhas frutíferas para dar mais sabor ao seu churrasco. Atendemos redes de supermercados, churrascarias e açougas em todo o estado de Santa Catarina, com logística própria. Seja um representante Bom de Brasa na sua região. Acesse nosso site. Bom de Brasa, o carvão de qualidade.